A minha filha, eu tô tendo que refrear o impulso do empreendedor dela. Ela montou uma lojinha de slime, chama Slime Shake. E a ideia dela é fazer assim, slimes que pareçam milkshakes. E aí ela começou a criar o logo, o produto, e aí ela fala com os clientes. E ela tem nove anos, eu falo, meu bem, pera aí um pouquinho, porque senão você fica muito na nóia da logística pra entregar o slime. E você esquece de brincar. Ela falou, mas pai, eu tô brincando de empreender. E eu virei e falei, o que eu faço como pai? Será que eu refreio? Será que eu incentivo? Você vê algum traço de empreendedorismo já na sua criança? Você estimula isso ou não? Ela nem brinca de profissões, ela nem fala sobre isso. A minha filha brinca de ser comunicadora. Ela gosta de falar com a câmera. Sabe o que é o mais louco? Quando eu tava grávida, eu falava, olha, eu vou respeitar a privacidade da minha filha. Só que o que aconteceu foi que... Ela é super aparecida, ela adora. Eu tô aqui na minha cozinha gravando uma receita pra colocar no YouTube. E ela começa a pular. Oi, oi pessoal, eu também quero ajudar nessa receita. Não tem muito como frear. Às vezes eu explico, filho, isso é o trabalho da mamãe, você não pode trabalhar. Mas é dela. Então também eu fico tentando achar esse ponto de equilíbrio aí.